Canal UFC Nordeste, falando do futebol, campeonato pernambucano, final do campeonato, jogo de ida, dia 16 de 5 de 2021, às 16 horas, na Arena Pernambuco, esporte 1, Náutico 1. Esse foi o jogo de ida da final do campeonato. Teremos o jogo de volta domingo, dia 23 de 5, às 16 horas, no Zaflito. O jogo está em aberto. Quem vencer será o campeão pernambucano. Empatando, a decisão irá para os pênaltis do campeonato pernambucano 2021. O esporte saiu na frente, vencendo de 1 a 0. Terminou o primeiro tempo 1 a 0. No segundo tempo, o Náutico empatou. E o jogo terminou 1 a 1. Jogo de ida, na final do campeonato. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, que é muito importante. Ative o sininho aí na opção todas. Veja agora os lances e os gols. A partida de ida da final do campeonato na Arena Pernambuco, esporte 1, Náutico 1. Este é o canal FC Nordeste, o seu canal de futebol. Veja os lances e os gols 1 a 1. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.